Olá, pessoal! Hoje vamos falar daquele discurso de desculpas esfarrapadas que o falso líder religioso, um pastor narcisista, ao cometer um pecado gravíssimo diante da comunidade, ele vai fazer esse discurso para limpar a sua própria barra. Eu sou o pastor Renato Borges e esse canal tratamos sobre o tema do abuso religioso, a denúncia contra os falsos líderes religiosos em defesa das igrejas, dos irmãos, dos verdadeiros pastores, se esse tema é importante para você. Espero que você deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos. Esse discurso que os narcisistas fazem para limpar a sua imagem são recorrentes, porque rotineiramente acontecem escândalos. Os escândalos não são as denúncias nem a divulgação desses pecados, às vezes até crimes cometidos por eles, mas esses desvios, às vezes financeiros, desvio de condutas, eles são recorrentes e eventualmente aparecem, eles precisam fazer o discurso. Para ter de volta a comunidade nas mãos deles. Esse discurso tem uma estrutura, tem alguns itens que são repetidos por todos eles, e nós vamos falar disso agora. Um desses elementos é que o pecado vira um erro. No discurso ele não vai dizer sobre o pecado que cometeu, muito menos vai dizer algo como crime. Ele vai falar sobre erro. Vai colocar também que todos cometem erros, vai incluir a plateia, aqueles que estão assistindo, dizer, eu erro, assim como todos vocês. Ele não vai falar sobre a dimensão do grande pecado que ele cometeu, sendo um líder religioso, em detrimento dos irmãos e seus erros cotidianos. Ele vai colocar todo mundo na mesma medida e dizer, eu errei, como vocês também erram, todos erram. Então, você vai assistir o discurso desse líder religioso narcisista, a princípio você vai falar, agora é o fim, ele vai fazer um discurso, vai entregar o cargo dele. Mas você vai notar que você vai sair desse discurso confuso. Alguns vão sair defendendo ele e culpando a vítima, e nós vamos ver mais elementos nesse discurso. Além dele dizer que pecado é um erro, ele não vai dizer a palavra pecado que eu cometi, ele não vai falar também que o eu, quando se referiu ao pecado, ele vai falar o nós, quando nós fizemos algo. Ele vai substituir esse termo do eu por nós. Quando ele precisar fazer um discurso, colocando seu currículo, os resultados dele, os milagres, os prodígios dele, ele vai falar o eu. E quando ele for assumir os seus, no caso, erros que ele vai dizer, ele vai usar o termo, o pronome nós. Ele vai incluir sempre as pessoas nos erros dele, nos seus pecados, nos seus delitos. Mas quando for para elogiá-lo, ele vai dizer o eu. Ele também vai dizer o eu quando for para se vitimizar. Vai ter um momento que ele vai se vitimizar, dizer que teve uma vida sofrida, que trabalhou muito, que desde a infância sofreu, que teve uma família sofrida, porque essa parte é importante. Ainda que não tenha nada a ver com o tema, ele vai trazer um emocionalismo para vocês, no discurso, para poder cativar as pessoas. Mostrar, poxa, nós estamos acusando alguém que é um pobre coitado, que é alguém sofrido, uma pessoa em dificuldade. A gente sabe que a realidade não é essa. A realidade é que ele vive, geralmente, uma vida com bastante recurso financeiro, que está enriquecendo, inclusive, através do abuso religioso, quando mexe com as finanças dos irmãos. Após assumir seus erros, ele incluir todos os irmãos da igreja, como aqueles que erram, os pecadores, assim como ele, o líder narcisista agora vai para as escrituras. Ele vai mostrar como personagens, em especial do Antigo Testamento, cometiam pecados e, ainda assim, continuavam sendo ungidos. Ainda assim, continuavam sendo destaques, como Moisés matou um homem, Davi também e cometeu adultério, e Abraão mentiu. E aí, por diante, ele vai colocar esses homens de destaque do Antigo Testamento, ou mesmo trazer que Pedro negou a Jesus e continuou sendo um apóstolo importante. e, assim, ele vai se comparar a esses homens e dizer eles erraram, eu continuo sendo tão bom quanto eles continuaram sendo. Eles vão tentar trazer essas referências bíblicas para te convencer que você não deve condená-lo a nada. É possível que ele use termos como a parábola do filho pródigo, que saiu de casa, e os que ficaram é como o filho que ficou. E ele é o filho pródigo que cometeu um erro e voltou, mas é o cara que merece ser honrado, ter a sandália, cola trocada nos pés, o anel no dedo, a festa, e aí por diante. Ele quer que vocês celebrem ele, parem de reclamar dele, porque senão vocês são o filho mais velho que ficou, e só ficou murmurando que é pior do que aquele que está retornando. O que está retornando, sim, é maravilhoso no caso ele. Pode usar diversos outros textos para mostrar como você não deve dar nenhum tipo de punição a ele. Ainda que a gente saiba que há condutas importantes de um líder religioso que não podem ser quebradas. Sendo quebradas, o seu cargo tem que ser posto à disposição, porque não cabe a um líder religioso alguns tipos de comportamento. Próximo item, a inversão. Agora, ele que era o culpado, que fez as pessoas sofrerem, que foi abusivo, foi violento, foi um assediador, coisas graves que ele possa ter feito, agora ele vai se tornar uma vítima e vai colocar ou a plateia ou as suas vítimas como os culpados, aqueles que seduziram ele, aqueles que o obrigaram a cometer tais coisas, não importando as coisas que sejam, seja um adultério, um crime, uma violência, um assédio, algo financeiro, eles vão fazer essa inversão, colocando aqueles que foram vítimas como culpados. A plateia, então, os irmãos que estão assistindo, vão provavelmente, dentro desse discurso, cair. É muito comum que caiam nisso e esse abusador saia aplaudido depois do discurso. E odiando, a plateia acaba odiando as vítimas e ficam sem o socorro. Mais um item desse discurso, o tema da ingratidão. Ele vai dizer como salvou a vida de tantas pessoas, que fez bondades, que ajudou as famílias, até das vítimas, como ele ajudou as vítimas em algum momento, quando chegaram na igreja, e seus familiares, e que eles, na verdade, são ingratos. Porque o narcisista faz um ato de bondade, depois você fica com uma dívida eterna com ele. É como vender a alma ao diabo. Você recebe uma bondade, mas depois você fica sujeito aos caprichos desse personagem narcisista. Isso não é evangelho, isso não é liderança religiosa saudável. Mas ele vai colocar como as pessoas são ingratas em relação a ele. E mais um ingrediente nesse discurso que vai fazer as pessoas se renderem em todo o caminho do discurso. Que ele vai se vitimizar, vai se colocar como alguém que erra como todos, que vocês também são culpados, personagens bíblicos são culpados, e no caminho de limpar a própria barra, ele vai colocar essa inversão de quem é vítima e de quem é culpado. E nesse momento ele também vai fazer esse ato de mostrar que vocês são ingratos. Como que vocês, como que alguém teria o direito de acusá-lo de alguma coisa, já que ele já ajudou vocês de alguma forma. Talvez até foi ele que salvou vocês, não admitindo que a salvação é por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. No caminho do fim, ele vai dizer que está sofrendo, na verdade, uma perseguição religiosa. E as pessoas que odeiam o ministério dele, porque Deus já tinha revelado isso a ele, ou alguma profecia, ou coisa assim, ele vai trazer, claro, muito o nome de Deus no seu discurso, dizendo aquilo que Deus não disse, e colocando as pessoas que estão, teoricamente, ali no discurso dele, perseguindo ele, estão perseguindo a igreja, a obra de Deus, a vontade de Deus. Na verdade, a única pessoa que está sendo acusada ali é ele dos seus delitos. Mas ele vai colocar que toda a perseguição está sendo contra as coisas de Deus. E vocês que estão ouvindo o discurso também precisam defender a ele, mas defender a ele por consequência de defender a obra de Deus, defender a igreja, mas é só um engano também. Finalizando o discurso, ele vai dar desculpas esfarrapadas. Ele vai dizer algo como quem sabe, um dia, eu não sei, alguém tenha se machucado com algo que eu disse, não entendeu bem o que eu disse, o que eu fiz. Se alguma atitude minha, quem sabe, pode ter feito alguma pessoa interpretar errado. Ele sempre vai dizer que é uma questão de interpretação, de sentimento. A pessoa se sentiu ofendida com o que eu disse, mas não era a minha intenção. A pessoa se sentiu ofendida com o que eu fiz, mas não era a minha intenção. Ele vai dizer sempre, nesses termos, a desculpa esfarrapada. Ele não vai dizer com todas as letras, irmãos, cometi tais pecados contra tais pessoas, contra a congregação e contra Deus, e estou colocando o cargo à disposição, eu peço perdão profundamente, me coloco à disposição da igreja, esclarecimento. Ele não vai fazer algo tão claro assim, ele não vai se submeter dessa maneira, mas vai fazer desculpas as coisas esfarrapadas. Porque, se um dia alguém perguntar, os irmãos que ouviram vão poder dizer, é, ele realmente pediu perdão, ele pediu desculpas, mas foram as famosas desculpas esfarrapadas. Você sai desse discurso, depois de ouvir esse discurso, se você não estava atento a tudo isso que eu falei, se você não sabia que tinha uma técnica para poder fazer o discurso, você sai vendido daquele discurso, convencido, aplaudindo ele, cumprimentando, dizendo que está orando por ele, que ele realmente é um perseguido, e as vítimas mesmo vão sair chorando, sofrendo, sem a justiça acontecer, sem o acolhimento devido, e o abusador vai continuar abusando. É triste um discurso desse, mas fica aqui de alerta para você passar adiante, compartilhando esse vídeo com amigos que precisam ouvir também. Estamos aqui para ajudar as vítimas dessa violência do abuso religioso. Nossas igrejas brasileiras, elas venham tomar um outro rumo, um rumo de santidade, de um ambiente agradável para congregar entre os irmãos. Um grande abraço e Deus te abençoe muito.